Oi meninas, tudo bem? Meninas, hoje eu venho compartilhar com vocês essas calopsitas aqui, muito fofinhas, né? Essa aqui ela ficou toda branquinha, a gente arruma assim um tupete dela. Você pode colocar no retrovisor do seu carro, tá? Você pode colocar na maçaneta da porta. Essa aqui, ela foi feita com fio amigurumi. Você pode ver que ela é maior e essa aqui é menor, tá vendo, meninas? Tá? Então, nós vamos usar, eu vou usar essa linha Anny aqui. Você vai usar a linha da sua cor, né? Da cor que você achar, quiser fazer ela toda branca, você faça. Tem umas calopsitas coloridas, meias cinzentas, tem também. Eu vou usar esses dois aqui, ó. Essa linha Anny, ela é 1074, eu vou usar esses dois tons aqui, certo? Agulha 175. E nós vamos iniciar com o anel mágico. Ah, tá, peraí, gente. É, canela em pau, ó. Cola quente. Uma agulha de tapeceiro. E esse fio encerado aqui, ó. Se você não tem, você pode colocar a fita também, viu, meninas? Não é necessário só o fio encerado, não, tá bom? Então, meninas, a gente vai começar com o anel mágico. E nesse anel mágico aqui, nós vamos fazer seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tô, uma fechadinha. E agora, nós vamos fazer dois aumentos em cada. Aonde tem um ponto baixo, eu vou fazer dois. Aí, ele vai ficar com doze, certo? Nesse primeiro aqui, ó, já vou fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Bom, agora, ficamos com doze pontos baixos. Eu vou dar uma fechadinha aqui. Certo? Depois, a gente arremata isso aqui. Agora, meninas, nós vamos fazer... Um ponto baixo e um aumento, tá? Então, um ponto baixo e um aumento, ele é assim. Um ponto baixo nesse daqui. Eu fiz um ponto baixo. Pego meu marcador de ponto, coloco nesse aqui, já que já é o primeiro, né? Um ponto baixo. Um ponto baixo. O aumento é dois pontos baixos juntos. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Ponto baixo. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Essa carreira aqui, ela vai ficar com dezoito pontos baixos, tá? Um aumento. Um aumento. E um aumento. Pronto. Agora, a volta de número quatro. A volta de número quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ela vai ser com dezoito pontos baixos, sem aumento e sem diminuições. Então, eu vou fazer a volta quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou fazer seis voltas de dezoito pontos baixos. Olha, um, dois, três. Dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E eu vou fazer mais cinco, só que antes eu vou rematar isso aqui, porque depois não tem jeito que fica muito pequenininho, pra você rematar isso aqui. Eu pego uma agulha e vou rematar isso aqui. Aí, eu vou voltar, menina, já com... Esses, esses nove voltas prontas, tá? Essas seis voltas prontas, né? E eu faço isso aqui, ó, meninas, tá? E corto aqui. Eu vou fazer a minha e já volto a sequência, tá? Feito isso aqui, meninas, olha, é a cabecinha, tá vendo? Nós vamos trocar de linha. Aí, eu vou pegar essa cor aqui, ó. Que vai ser o corpinho da calopsita. Eu vou pegar... Olha como é que eu troco de linha agora. Ponto baixo, vou segurando, ó. Fiz um ponto baixo. Vou cortar essa amarela aqui, porque eu não vou usar mais. Eu gosto de dar um nozinho, que ele vai ficar por dentro, ele não vai prejudicar nada. Dou um nozinho aqui. Agora, meninas, nessa volta aqui, nós vamos fazer... Eu já fiz um, né? Agora, dois pontos baixos. Eu vou embutir isso aqui, ó. Dois pontos baixos. Nós vamos fazer seis aumentos. Seis aumentos, vão ficar com doze, né, gente? Então, olha... Dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, já foi um aumento. Dois aumentos. Olha. Três aumentos. Aqui no outro, ó. Quatro aumentos. Cinco aumentos, seis aumentos, tá vendo? Eu fiz seis aumentos aqui, né? E dez pontos baixos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Agora, essa aqui é a carreira número dez. A carreira número onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete... Nós vamos fazer, por toda a volta, vinte e quatro pontos baixos. Sem aumento e sem diminuições. Aí, nós vamos, olha. Um. Dois. 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 Até a décima sétima volta de vinte e quatro pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições, aí eu volto, tá bom? Aqui, meninas, aqui a décima, né, que eu fiz com aumento, essa aqui, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete. Agora, nós vamos fazer a décima oitava. A décima oitava, ela funciona assim, meninas, nós vamos fazer dois pontos baixos, um, dois. Eu pego o marcador que estava aqui e sumiu. Dois, né, meninas? Tá aqui, dois. Dois pontos baixos, e agora, seis diminuições. Aqui, ó, um, eu pego os dois pontos baixos pelas correntes da frente, tá vendo? Olha, já fiz os dois pontos baixos lá, e agora, as seis diminuições. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Os dois juntos, tá vendo? Seis. E dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Essa carreira aqui, ela finalizou com dezoito pontos baixos. Nós vamos fazer mais duas voltas de diminuições, meninas. Essa aqui, nós vamos fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. Que marca aqui no terceiro, né, que eu já fiz três. E mais seis diminuições. Vai ficando apertadinho agora, né, menina? Difícil. Mas a gente consegue. Ele vai diminuindo aqui. Duas diminuições. Três. Três. Quatro. Cinco. Difícil de eu pegar aqui. Seis. E três pontos baixos. Sobrou três, tá vendo? Um. Dois. Três. Agora, a volta de número vinte. A volta de número vinte, ela é assim, ó. Três pontos baixos. Um. Dois. Três. Deixa eu marcar aqui os três pontos. Três. Três diminuições e três pontos baixos. Então, eu vou fazer as três diminuições aqui, ó. Eu pego eles por fora aqui. Pego dois pontos juntos. E ele vai ficar só um. Uma diminuição. Agora, vai ficar bem pequenininho. Duas diminuições agora. Mais outra diminuição aqui, ó, meninas. Três pontos baixos. Três pontos baixos. Então, vão ficar nove. Porque antes de eu começar, eu fiz três pontos baixos, três diminuições e mais três, nove. Pronto. Agora, eu vou começar a encher o meu passarinho. Vou pegar e vou começar a encher. Puxo pra cá, porque eu vou usar essa linha. E vou pegar isso aqui, que eu costumo fazer isso aqui, ó. E vou colocando aqui dentro. Aí, meninas. Eu vou fazendo assim, ó. Tá vendo? Já vai pegando forma, né? Então, eu vou pegar aqui dentro. Mais um pouco. Quero bem encher. Agora, meninas. Nós vamos fazer... Nós fizemos a vigésima, né? Nós vamos fazer a vinte e uma... Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Nós vamos fazer sete voltas de nove pontos baixos. Que é isso aqui, ó. Que é o rabinho dele. Então, é sem aumento e sem diminuições. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove. Tá vendo? Então, eu vou fazer mais seis dessa aqui até chegar no topo. E já eu volto pra gente já começar a fazer as asinhas, tá bom? Aqui, meninas. Se você não quiser encher, ele fica tão firme, olha. Mas eu vou colocar um pouquinho disso aqui. De enchimento. Eu vou... Eu dou mais uma enchidinha lá, tá? Mas não é... Não tem necessidade, não. Porque ele fica bem firme, o rabinho. Agora, feito isso, eu vou fazendo umas diminuições aqui, ó. Que é pra ficar fechadinho aqui, ó. Aí, eu faço uma diminuição. Faço um ponto baixo. Outra diminuição. Mais um ponto baixo. Outra diminuição aqui, vê se eu consigo fazer. Feito isso, meninas. Eu vou terminar com a agulha aqui, tá? Eu faço isso aqui, ó. E volto aqui dentro, certo? Não puxo com muita força, pra não repuxar o trabalho. E corto aqui. Pronto. Feito isso, nós vamos fazer as asinhas. As asinhas, nós vamos fazer um círculo assim, ó. O anel mágico. Eu vou fazer no anel mágico, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dou uma fechadinha. Seis pontos baixos. Opa, bati a mão aqui. O que é que eu fiz aqui, gente? O anel mágico aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou fazer dois aumentos em cada. Então, vai ficar com doze, certo? Um, dois, três, quatro, no mesmo lugar, ó. O cinco e o seis, no mesmo lugar. O sete e o oito, no mesmo lugar. O nove e o dez. Onze e doze. Nós vamos fazer duas asinhas, né? Deixa eu já arrematar aqui, meninas. Fiz doze, ficaram doze agora. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vou já arrematar isso aqui. Aí, eu faço assim, ó. Um ponto baixo aqui. E no próximo, um aumento. Que é dois pontos baixos. O marcador sumiu de novo. Deixa eu ver se eu acho o meu marcador. ponto baixo. Um aumento. Um aumento. Ponto baixo. Um aumento. Um aumento, ponto baixo, um aumento. Essa volta aqui ficou com dezoito pontos baixos. Nós vamos fazer agora dois pontos baixos e um aumento. Vou fazer a minha aqui, já volto. Aqui, meninas. Dois, e agora um aumento, dois juntos. Um, dois. Dois pontos baixos, um, dois. E um aumento no próximo, que são dois juntos, ó. Certo? Aqui, meninas, olha, dois pontos baixos. E um aumento no último, tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu coloco dois juntos. Essa volta agora, a volta de número cinco, né? Um, dois, três, quatro. Agora, a volta de número cinco. Ela é três pontos baixos. Um, dois, três. E eu coloco aqui no terceiro, que eu comecei. E um aumento. Mais três pontos baixos. E um aumento. Que são dois juntos, tá vendo? E, meninas, fiz a quinta volta, dois pontos baixos e aumento. Certo? Agora, eu cheguei aqui, eu tiro meu marcador. E o que é que eu vou fazer? Eu dou uma volta na agulha. No próximo aqui, ó, eu faço dois pontos altos. No mesmo lugar, ó. Certo? E finalizo com uma correntinha. Por quê, ó? São duas que nós vamos fazer, tá vendo? Uma vai ficar de cá, e a outra de cá. As asinhas dele, tá vendo? Assim, ó. Tá bom? Duas asinhas. Aqui, meninas, as asinhas, ó. Nós vamos colocar aqui, assim, ó. Ela vai ficar pra cá, assim, ó. Ela fica, geralmente, assim, as asinhas, tá vendo? Aí, vocês viram como é que eu fiz aqui? Vou fazer de novo, ó. Ponto baixo. Aqui, eu já passo pro ponto alto, ó. Um. Dois. E três. Tá vendo? E uma correntinha e corto. Feito isso, eu também vou embutir. Certo? Eu vou embutir essa linha aqui, sem apertar. Porque senão, repuxa o trabalho. Aqui, meninas. Eu pego, faço isso aqui, ó. E venho com cuidado, pra não repuxar o trabalho. E eu deixo por aqui. Certinho. Aí, ficaram as duas, tá vendo? Certo? Aí, aqui é a frente, aqui a gente vai colocar a canela, né? Aí, eu coloco um pra cá, e o outro pra cá. Certo? E aqui, a gente vai marcar com o alfinete aqui. E aí, nós vamos fazer uma marcação aqui, que é pra não ficar errado. Agora, nós vamos fazer o rabinho. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer dez correntinhas. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz mais uma. E meio ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Eu continuo, eu faço mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez correntes. Dou a volta na agulha. E volto com meio ponto alto. Tá vendo? Dou a volta na agulha. Meio ponto alto, tá vendo? 았어, ó. Eu vou fazer assim, ó. E meio. É isso. ... E a vinha... E aí... E aí... E aí... E aí... Prendo junto com esse aqui, fiz meio ponto baixo e faço mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez correntes. Dou a volta na agulha. Coloco no próximo aqui, ó. Mais um meio ponto alto. Desmaixar esse aqui que ficou repuxado. Agora deu. E aí, eu venho aqui nesse, certo? E ó, o que é que eu faço? Um ponto baixo e uma corrente. Olha. Aqui eu corto, puxo essa pontinha aqui e dou um nozinho aqui. Bom, o rabinho dele já está aqui. Agora, meninas. Gosta dele isso aqui. Isso aqui vai ficar bem aqui, ó. Isso aqui é o rabinho, isso aqui é uma asa e essa aqui é a outra asa. Vocês estão vendo? Agora, nós vamos fazer o cabelinho dele. Bom, então, nós vamos tirar, vamos cortar. Eu peguei o metro, que é só pra gente ter uma noção, né? Nós vamos tirar 18 centímetros. Deixa eu ver quantas tiram de 18 centímetros. Eu tô colocando maior, porque conforme você vai desfiando, ele vai ficando pequeno, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou cortar seis tiras de 18 centímetros. Eu, igual eu falei, eu corto maior, porque a gente vai pentear e vai desfiando e... Aí, feito isso aqui, eu vou esperar esquentar a cola quente, que é pra fazer isso aqui, tá, meninas? E, enquanto isso, eu vou arrumar o cabelinho dele. Aí, você vai pegar um desse aqui, vai dobrar o meio. Olha, como que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, não comecei com seis pontos baixos? Olha aqui, ó, faço isso aqui, ó. E puxo, certo? E, ó, foi um. No outro. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Mais um aqui, seis. A gente vai desfiar isso aqui, ele vai diminuir, certo? Esse rabinho aqui, isso tudo, gente, eu vou fazer na cola. Eu não vou costurar, vou falar pra vocês por quê. Porque não é coisa assim de criança, que a criança vai ficar brincando, então, eu vou usar tudo na cola, isso aqui, ó. O rabinho dele vai ficar aqui. Deixa eu ver se já esquentou ali. Enquanto isso, nós vamos fazendo uma florzinha, que é pra nós enfeitarmos isso aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer um anel mágico. A flor que eu faço é assim, ó, meninas. Um anel mágico. Uma corrente. Ponto baixo. Uma corrente. Ponto baixo. Uma corrente. Ponto baixo. Uma corrente. Ponto baixo. Uma corrente. Outro ponto baixo. Apertei. Corta essa aqui. Vou pegar essa aqui. Vou colocar bem aqui, ó, meninas. Essa primeira aqui, ó. E vou puxar ela aqui, ó. E essa de cá, eu vou apertar ela, ó. Certo? E essa aqui, eu passo por dentro também. Essa aqui, ó. Você pode fazer assim. Essa florzinha assim. E pode fazer assim também, ó. Deixa eu pegar essa cor aqui. Ao invés de você colocar correntinha, você não coloca corrente. Você faz só isso aqui, ó. Só ponto baixo. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Põe aqui no primeiro, ó. Tá vendo? Corta. Puxa. Passa aqui no meio, ó. Pega essa ponta de cá que você cortou. Vem. E essa aqui, que quando você iniciou, você puxa, ó. Aí, fica bem menor, tá vendo? Fica bem menorzinha. Dois. Deixa eu fazer outra cor de... Vou ser uma creme, né? Não, vou fazer uma dessa cor, meninas. Faz três florzinhas. Tanto que você quiser, a cor que você quiser. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dou uma puxadinha. Prendo aqui no primeiro, ó. Um ponto baixíssimo. Corto. Passo ela aqui pelo meio, ó. Está pronta a florzinha. Certo? Isso aqui nós vamos desfiar agora. E, meninas, ó. A gente vai abrindo assim, pra desfiar. Pra ficar menor. Pra ficar mais fácil de desfiar, ó. Tá vendo? A gente abre. Distorça aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Fica mais fácil. De desfiar. Mas, antes disso, nós vamos ver. Vamos colar logo isso aqui. Vamos marcar o olhinho e a boquinha. Certo? Meninas, tá gente? Eu faço o olhinho dele assim, ó. Porque o olho da calopsita é de lado, né? Então, eu vou pôr isso de cá e vou pôr pra cá, ó. Tá vendo? Ó. Um de cá e um de cá o olhinho. Certo? Aí, feito isso. Eu vou passar pra cá. Deixo um pouquinho de linha pra cá, mas é só pra marcar, certo? Aí, eu pego. Aqui, assim. Dou cinco voltinhas. Três, quatro, cinco. De linha. E puxo. Certo? Pronto. E volto pra cá, ó. Não puxo com muita força. Esse aqui, eu faço esse aqui agora também, ó. Dou cinco de novo. Cinco voltinhas na agulha. Um, dois, três, quatro, cinco. Puxo. Ó. E volto aqui e eu vou sair aqui por trás, ó. Só que não pode puxar demais não, senão repuxa o trabalho. Tá vendo, ó? Agora, eu pego esse aqui também e vou colocar pra baixo. Só que não repuxa, meninas. Porque se você repuxar demais, estraga o trabalho de vocês. Ó. Pronto. Aí, aqui eu corto. O olhinho dele está pronto, certo? Com cuidado pra não cortar ele. Quando você aperta, ela some. Tá vendo, ó? O olhinho dele. Agora, o biquinho dele, eu faço assim, ó, meninas. Ó. Pego aqui o meio. Eu venho bem aqui, ó. Faço esse aqui, ó. Vou pegar um pedaço de linha aqui, dessa marronzinha ali. Porque o bico dela não é marrom escuro, não. Ele é mais claro, tá? Ô, perdão. Eu faço isso aqui, ó. Seguro as duas pontinhas, ó. E puxo aqui, ó. Pronto. E pego. Faço um ponto baixo. Mais uma corrente. Dou uma volta na agulha. E coloco no mesmo lugar aqui, ó. Puxo. E faço um ponto alto. Dou uma volta na agulha. Vou aqui no outro ponto, ó. E saio nesse. Esse aqui eu vou prender aqui. Puxo. E faço o meio ponto alto. Dou uma volta na agulha. Coloco no outro aqui, ó. Entre um e outro. E saio aqui. E faço um ponto baixo. E no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Ó. Ó. E eu puxo aqui, ó. Viu? Agora, eu vou pegar essas duas pontinhas aqui e vou introduzir. Faço isso. Não puxo demais, pra não repuxar o trabalho. E a outra também. Ó. E aqui eu corto. Ele tá aqui no meio. Ainda não colei o rabo. Ainda vou colar, tá? Aqui, ó. Essas pontinhas aqui eu corto. E aqui está o biquinho dele. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer... Vamos colar a asinha, certo? Agora, eu vou colar essa asinha aqui. A outra... A outra... Isso aqui tem que ficar pra baixo, aqui no meio do rabinho, tá? A outra... Também aqui, certo? Agora, o rabinho. Que é aqui no meio, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar essa parte aqui, dessa linha, porque eu só tinha marcado o rabinho. O rabinho é aqui, ó. Eu passo cola aqui nele, ó. O rabinho. Aqui. Certo? Agora, meninas, nós vamos fazer... Vamos pregar... Isso aqui. Mas nós vamos, antes de... Nós vamos fazer os dedinhos, né? Da calopsita. A gente faz o dedinho assim, que eu vou fazer pra vocês, ó. Os pezinhos da calopsita. Agora, é bordado. É bordado. É bordado. É bordado. Assim, ó. Vou pegar aqui embaixo. Ó. Faço isso aqui. Essa aqui eu deixo. Venho aqui, ó. E subo aqui de novo. Eu vou fazer um V. Mesmo lugar aqui, ó. Eu fiz um V aqui. Ó. Aqui eu volto aqui de novo. E vou pro outro lado aqui, ó. Saio aqui, ó. Aí, ficou o Vzinho aqui. E eu vou fazer o outro V aqui, ó. Aí, eu venho aqui e saio aqui de novo, ó. Por que que eu vou sair aqui? Vou explicar pra vocês agora. Porque aqui eu dou um Nozinho aqui. Olhem como é que eu faço. Sem repuxar, meninas. Sem repuxar. Aí, eu pego. De novo. Coloco na agulha aqui, ó. Coloco no mesmo lugar. E vou sair aqui atrás de novo, ó. Vocês vão ver como vai encaixar o No. Ó. Viu? Aí, ó. Agora, eu vou pegar o outro lado aqui. Aí, o No encaixa. Pronto. Aí, eu pego. Volto aqui assim, ó. Fico normal. E o Nozinho já está lá dentro. Certo? Feito isso, meninas. Nós vamos, agora, colar a canela, ó. A canela aqui, certo? Então, a gente vem com a cola. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. Aí, eu pego mais essa cola aqui e coloco, porque a menina está acabando. Aí, eu coloco aqui, ó. Certinho. Venho com a canela e, ó. Vocês viram o biquinho, como é que fica, meninas? Aqui, os pezinhos aparecendo aqui, tá vendo? Agora, aquelas florzinhas que nós fizemos, nós vamos decorar agora. Olha. 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 Olha lá as florzinhas, tá vendo? Que a gente embolte aqui, porque ela não colou direito. Coloquei duas florzinhas, tinha mais aqui, eu não sei o que foi feito das flores. Tá aqui, meninas. Vou colocar aqui na ponta. Vou colocar bem aqui, ó. Mais uma florzinha aqui. Tem outra? Vou colocar bem aqui, ó. Olha. Olha. O que é que eu vou fazer com essa aqui, ó. Vai ficar aqui dentro da canela. Pronto. Ficou. Agora, nós vamos... Eu abri aqui os fios, meninas, tá? Pra ficar mais fácil pra desfiar. Eu faço assim, volto eles. Ó. Eu voltei, certo? Aí, eu pego uma agulha. Ou um alfinete. Venho aqui, ó. Ao meio. E abro, ó. Tá? Aí, a gente vem bem de leve. Eu venho com essa aqui, ó. Se você tem outra, você pode usar. Não tem problema. Eu não desfio muito, não. Porque essa... Eu faço assim, ó. Essa escova aqui, ela é bem grosseira pra essas linhas. Aí, meninas. Eu peguei um pedaço de fio encerado. Mais ou menos 50 centímetros, tá? Você vem aqui ao meio, ó. Tá vendo aqui o meizinho? Faça isso aqui, ó. Pego aqui, ó. Aqui. Puxo ela aqui, ó. Pego. Um lado só. Se quiser passar os dois aqui, você pode passar. Não tem problema, não. Aí. Pronto. Passo os dois aqui, ó. Passei os dois, certo? Aí, eu pego pra ajustar. Olha como que eu faço. Faço. Faço aqui, isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Vou pegar essa ponta aqui. Essa aqui. E dou um nozinho aqui, ó. Não precisa apertar demais, não. Só firmar. E vou nesse outro lado aqui. Tá vendo? E dou um nozinho também. Usando a parte dela lá. Não é essa de cá, não. Tá? Tá? Ó. Dois. Passou aqui. Tá vendo? Isso aqui é pra ajustar. Você pode fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Aí, ela fica menor. Se você quiser que ela fique maior, você faz isso, ó. Certinho? Aí, meninas. A gente vai dar mais uma arrumadinha aqui no cabelo da nossa calopsita, né? Porque... Tá muito feinho. Mas a gente vai dar uma ajeitada. Vocês ajeitam do jeito que vocês acharem melhor. Porque o cabelo dela é bem arrepiadinho mesmo, né? Tá calopsita. Certo? E vocês peguem um... Um rugizinho, né? E coloca, centraliza aqui nela, assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver do outro lado aqui. Centraliza aqui, ó. Pronto. Não precisa pentear, não. Porque o cabelo dela... O tupete da calopsita, ele é assim mesmo, viu? Aí, vai do gosto. Aí, isso aqui você pode pendurar onde você quiser. Tá bom? Opa! Tirar essas linhas daqui que pregou aqui. Aí, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Se você quiser colocar mais cola aqui pra juntar aqui, pode também. Deixa eu colocar mais um pouquinho de cola aqui. Pra fechar aqui um pouco. Certo? Aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no meu canal. E até a próxima, viu, gente? Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada mesmo. Ah! Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Se você quiser fazer ela toda branca, ela fica muito linda. Ela toda branquinha. Você vai seguir o mesmo... Desse mesmo jeito. Só que ao invés de você mudar de cor, você vai fazer ela toda branca. Ela fica muito bonita, a branca, viu? Aqui, meninas, a branca, ó. Tá bom? Então, até a próxima, viu, meninas? Um abraço!